Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando esse vídeo um pouquinho mais arrumadinha, né gente? Porque, meu Deus, gente, eu não sei como vocês me assistem. A hora que eu vou editar o vídeo e eu vejo... Eu não sei como vocês me assistem, gente. Obrigado, viu? Mas também, meu cabelo tá arrumadinho assim, gente, porque eu entrei na piscina à tarde com o João Miguel, de novo, gente, porque agora que o João Miguel aprendeu a nadar, hoje ele entrou na piscina umas três vezes, e aí à tarde eu entrei com ele, e aí eu lavei, fiz uma hidrataçãozinha, porque a piscina estraga, né? E, gente, eu acho que eu vou pintar ele de preto, viu? Tô quase. Essa cor aqui, ó, tá muito feia no sol, principalmente, não ficou legal essa cor. E aqui, ó, é praticamente preto, tá vendo? E eu gosto. Não preto, eu não vou pintar com a cor exatamente preto, mas talvez, sei lá, um castanho médio. Esse daqui foi castanho claro, daí aqui na ponta fica escuro e aqui fica claro. Mas não é isso que vocês querem saber, né? O meu olho, gente, eu não sei por que está assim, não sei. Ontem eu tava com um pouquinho, alergia atacada, e hoje ele acordou assim, vermelho. Tá me incomodando? Tá, mas não tenho o que fazer. Bom, vamos lá, porque vocês estão amando minhas rotinas de encomenda, eu tô vendo que vocês estão amando. E também tô vendo que vocês, eita, gente, que vocês sentem falta de eu mostrar mais, né? Então, nesse vlog eu vou mostrar muito, gente. Tudo que eu for fazer, vocês vão ver aqui. Embora eu sempre mostre, né? Eu mostro, ai, gente, ó, terminei. Esse é o propósito da rotina de encomenda, tá, gente? É a rotina de encomenda. Não é um passo a passo, mas eu vou tentar nessa rotina de encomenda mostrar um pouco mais pra vocês. No último vídeo que eu finalizei, vocês viram, né? Que eu comprei todos esses cadernos aqui pra eu começar a fazer. E aí, gente, eu tava criando a arte do caderno do João Miguel. É um tema, gente, que eu não encontrei nada pronto. Nada. Nenhuma agenda, nenhum caderno, nada. Então, eu peguei as imagens que eu achei no Google mesmo, que foram duas imagens, três imagens, na verdade. E eu criei a capa aqui. E, na verdade, gente, essa capa... Eu tô tentando sair do ventilador, que eu tô com medo do ventilador atrapalhar o som. Vou virar aqui pra vocês. Ó, gente, eu tava gravando pra vocês, porque vocês já vão ter assistido aí o passo a passo do caderno de broxura. E eu fiz essas capas aqui, ó. O tema é Natan por aí. E aí, eu achei só esse homenzinho na internet e esse logo, né? E aí, ficou assim. Eu ainda vou imprimir. Aqui é a capa de trás. Aqui é as abinhas, né? Os negocinhos. E aqui é a outra capa que eu fiz, gente. Mas, na verdade, eu achei esse rosto dele aqui. E esse corpo é o mesmo do outro. Só que aí eu cortei a cabeça. Tirei a outra cabeça aqui. E coloquei essa daqui que eu achei. Mas tá bom, gente. Ficou lindo. Ele amou. E aí, aqui, a agenda vai ser essa daqui também. E aí, eu vou imprimir, gente. Mas, primeiro, eu vou dar uma organizada. Eita, gente. Tava com a mão na frente. Primeiro, eu vou dar uma organizada aqui. E vou encadernar essas agendas aqui. Que até agora eu não encadernei, gente. Mas, agora, eu vou encadernar e ver o que tá faltando de cada um. Pra eu poder entregar. Esse daqui eu vou enviar semana que vem. Porque teve uma amiga da Jus que também encomendou comigo. E eu vou enviar junto. Mas, é isso, gente. Vocês vão acompanhando aí, tá? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltando aqui só na segunda-feira, gente. Final de semana eu não consegui vir aqui. Aconteceram alguns imprevistos. Eu não consegui. E hoje, gente. Meu Deus. Hoje, segunda-feira. Porque ontem eu tava super animada pra começar a semana. Hoje eu acordei com uma cólica insuportável. Sabe aquela cólica que a gente não aguenta nem pisar no chão? Então. Peça. E aí, eu acordei. Tentei dar uma organizada em casa. Aí, eu não... Eu consegui organizar a casa. Aí, eu vim aqui pra começar a trabalhar. E aí, gente. A hora que eu ia começar a gravar pra vocês, né? Depois que a minha cólica melhorou. Tomei o remédio. Começou uma tempestade, gente. Agora que parou. E eu tô aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Mas, isso não vai impedir que a minha semana seja abençoada, gente. As coisas estão todas ali, ó. Inclusive, eu tenho que embalar o do unicórnio pra poder entregar. Que é aqui na minha cidade. O outro. Do Naruto. Eu ainda não vou embalar. Porque eu ainda tenho os outros cadernos que eu vou enviar junto. Ai, gente. Meu ouvido tá até um pouco tampado. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente. Eu fiz as capas dos cadernos que eu tenho que enviar junto com o Naruto. São todas essas capas aqui, ó. E aí, ela pediu pra eu fazer bem parecido com a mochila. Tá vendo? E aí, eu fiz. São seis cadernos. E eu já estou imprimindo ali, ó. Mas, é isso, gente. Aqui também chegou o papel que eu comprei. O papel fotográfico brilhante que eu compro é da Masterprint. E aí, como vocês sabem, eu falei no outro vídeo, eu tô usando só o papel mate pras capas, né? Eu abandonei o brilhante. O mate, pra mim, a qualidade da impressão fica melhor. E aí, gente. Dessa vez veio com a marca, ó. Mas, nunca vem com a marca, não. Mas, dessa vez veio e é essa marca aqui. Vamos ver, né? E aí, eu comprei sem também. E aí, tá faltando bastante coisinha, gente. Material que eu tenho que comprar. Não acabou de vez, né? Mas, são materiais que tá acabando. Como o BOPP holográfico, que é caro. E o airô. Ah, não. O airô... É, o airô e as capas. Preciso comprar, gente. Só que esse ano, eu me decidi que eu não vou ficar, sabe? Me apertando de comprar material. Não. Eu vou comprar tudo à vista mesmo. Então, eu vou ir comprando aos poucos. Porque esse ano, eu não quero ser que nem o ano passado, não. Que eu faltava, eu ia lá e comprava de qualquer jeito. Não. Dessa vez, desse ano, é tudo à vista. Essa é a minha decisão pra esse ano. Sobre isso. E é isso, gente. Eu tô imprimindo miolo também. Tenho que fazer bastante coisa essa semana. E vocês vão acompanhar tudo. Oi, gente. Gente, hoje já é... Que dia? Eu sempre me perco, gente. Mas, acho que é terça-feira. Não lembro que parte eu filmei ontem pra vocês. Mas, eu estou aqui. Eu preciso adiantar, gente, a entrega aqui desse do unicórnio. Que já era pra eu ter entregue, né? Já tá pronto. E é isso, gente. Eu tô imprimindo miolo. Surgiram pedidos também de última hora que eu tenho que fazer. Na verdade, eu já tô fazendo. Tô ali imprimindo o outro miolo. Que são dois. Dois cadernos. É uma agenda e um caderno. E eu já fiz a arte da capa também. Todas as capas, gente. Acho que tem 14 capas ali. Que eu vou imprimir agora. Mas, antes, eu vou fotografar esse daqui, né? Do... Da Luna. Que é o unicórnio. E vou fotografar o do Joaquim também. Que já estão finalizados. Só falta colocar o marca páginas e o chaveiro. Mas, eu vou fotografar pra poder adiantar. E é isso, gente. Eu tô perdidinha aqui. Porque tá uma bagunça. Vou mostrar aqui. Ó, gente. A mesa está assim. Tava anotando aqui alguns pedidos. Vendo o que eu tenho que fazer também. Aqui tem miolo, gente. Só que assim, eu preciso me organizar. Esse daqui eu comprei pra gravar pra vocês um caderno pequeno. Não sei se eu mostrei o chaveirinho pra vocês, ó. Esse chaveirinho ficou bem fofinho. Coloquei outro negocinho. Esses daqui estão aqui. Os lápis estão ali. Já tá tudo pronto esses dois aqui, gente. Eu só preciso fotografar mesmo. Aqui estão os papéis. E aqui, gente, ontem eu não mostrei pra vocês. Aqui tá o do João Miguel, né? Que eu tenho que fazer a agenda dele. E aqui estão capas que eu laminei. Já laminei todas. Fica envergadinha assim porque eu laminei. E aí são de seis cadernos, ó. Eu imprimi, laminei, fiz a arte, né? Criei esse coelhinho aqui que é da mochila dela. Acho que eu mostrei ontem pra vocês. E é isso, gente. Hoje eu vou fazer isso mesmo. O caderno do João Miguel tá aqui. Hoje que eu recebi a notícia que o João Miguel vai ser primeiro ano B. Mas não coloquei. Não sabia. Mas é isso, gente. E ali estão todos os cadernos que eu tenho que encapar. E ainda falta comprar mais. Então, por isso, eu tenho que ir liberando o que já tá aqui urgentemente. Gente, tava fotografando, fazendo videozinho. O primeiro kitzinho que vai sair por aqui. O dela é dois cadernos. A agenda. O caderno de desenho. O lápis que vai de brinde. Esse chaveirinho aqui. Ó. Ficou muito lindo. E as etiquetas. Eu colei a pontinha ali porque ela fica envergando. E é isso, gente. Olha que fofura que ficou. Começam a sair por aqui o Volta às Aulas. Agora eu vou fotografar o do Joaquim. E volto aqui também mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal. Já fotografei também, ó. Esses são de brochura. A agenda. Os dois cadernos de desenho. Os chaveirinhos. Etiquetas. E lápis. Mais um kit fotografado. E agora eu já vou embalar esses daqui, gente. Colocar no saquinho. Pra já deixar prontinho pra enviar. Esse daqui eu ainda tenho que fazer os cadernos que vão junto com eles. E o outro é só embalar mesmo pra entregar. Tô apaixonada, gente. Muito lindo. E a capa fosca tem o seu valor. Meu Deus. Perfeito. Nesse vídeo, gente, não consegui mostrar muita coisa aí pra vocês, né? Porque vocês viram aqui que eu tô numa bagunça. E eu preciso liberar espaço aqui pra eu poder continuar trabalhando. Mas, no próximo vídeo eu mostro mais, tá? Vou finalizar isso pra postar hoje pra vocês. Se não, vai acontecer igual ontem. Ficar sem vídeo. Eu não quero isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!